Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai me ver sozinho, desafio da gente Foi esconder de mal e quer, entre a morte e uma mulher E a certeza que tá indo, ele não pôs se importar E agora vai ter de pagar o coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo que é valente Mas beleza, a gente sabe que é humano e coisa de um rapaz Sem ter processão, foi se esconder atrás da cara de burrão Então, não faz assim rapaz, não bota esse rapaz A gente não quer não Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Um jeito de viver, esse mundo não tem mais Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Um jeito de viver, esse mundo não tem mais Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai me ver sozinho, pois desafio da gente Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar E agora vai ter de pagar o coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo que é valente Mas beleza, a gente sabe que é humano e coisa de um rapaz Sem ter processão, foi se esconder atrás da cara de burrão Então, não faz assim rapaz, não bota esse gataz A gente não quer não Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Um jeito de viver, esse mundo não tem mais Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Um jeito de viver, esse mundo não tem mais Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Ele não é de nada, mulher, essa calma é só Ele não é de nada, mulher, essa calma é só